Música Justiça condena assassinos a mais de 115 anos de prisão por crime de latrocínio cometido em agosto do ano passado no bairro Conquista, aqui em Rio Branco. Durante o assalto à residência, a adolescente Luana de Souza Freitas foi atingida por um disparo de arma de fogo e foi a óbito. Luana Souza de Freitas tinha 15 anos quando foi morta durante uma tentativa de assalto em sua residência no bairro Conquista, em Rio Branco. O crime aconteceu no dia 28 de agosto. Quatro assaltantes invadiram a casa enquanto a família dormia. A adolescente acordou assustada com a presença dos criminosos. Um deles atirou em Luana, atingida no tórax. A garota não resistiu. O pai da jovem, Aldeci de Freitas, e o irmão Lucas de Freitas, de 18 anos, também foram baleados. Mas sobreviveram. Os quatro envolvidos na tentativa de assalto e na morte de Luana foram condenados pela terceira vara criminal da comarca de Rio Branco. Somadas, as penas chegam a mais de 115 anos. Os acusados respondem pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores. A pena para cada um dos criminosos ficou assim. Wellington de Souza, Lima, pegou 30 anos, 10 meses e 16 dias de prisão. José Castro Virgínio foi condenado a 31 anos, 6 meses e 20 dias. Jefferson Castro da Silva foi condenado a 39 anos, 10 meses e 20 dias. E Bruno Souza da Silva, condenado a 13 anos, 5 meses e 10 dias. Para o delegado que investigou o crime e botou os criminosos na cadeia, a justiça foi feita. O fato foi elucidado por completo. Todas as pessoas que cometeram o crime foram indiciadas, inclusive o adolescente, que não entra nessa pauta de condenação porquanto seja adolescente menor. Então é outra justiça, a justiça da infância. Então a justiça foi feita, são penalidades altas, até porque o crime em si é um crime, é o segundo maior crime do nosso código penal, que é o latrocínio, o roubo seguido de morte. Aqui na residência da família, no mesmo local onde aconteceu o crime, a família recebeu a condenação com serenidade, mesmo porque não há motivo para comemorar. O irmão de Luana, que também sofreu com o assalto que aconteceu aqui, hoje tem 18 anos de idade e faz medicina veterinária na UFAC. Ele concordou em falar com a nossa equipe sobre a condenação. Para Lucas, a família ainda não se recuperou do trauma, mesmo com a notícia da condenação. Ele acha que essa ferida vai demorar para cicatrizar. Lucas, como foi esse tempo sem a sua irmã e que lembrança você guarda dela? Você pode perceber que até eu falando do caso, eu fico meio abalado. A avó estrava, porque uma pessoa que você conviveu a sua vida toda, que você tem um laço afetivo grande, que você imaginava que você teria aquela pessoa pro resto da sua vida ao seu lado. Assim como eu tenho métodos de construir uma família, de me graduar, eu imaginava meu irmão se graduando também, construindo uma família, entendeu? Todo aquele laço, todo aquele ciclo que a família deve ter. E a partir do momento que aqueles agressores, algosos, entraram aqui na minha casa para fazer isso, de certo modo distorceu, né? A família nunca mais foi a mesma? Não, não tem como ser, né? É uma coisa assim que pode amenizar com o tempo, mas a lembrança daquela pessoa querida, que era minha irmã, uma pessoa sensacional, um anjo vivo, né? Pode-se dizer assim, que a minha irmã era uma pessoa muito carinhosa comigo. Então, é, nunca vai cicatrizar aquela ferida emocional, mas pode até amenizar, entendeu? Mas sempre eu vou sentir falta dela. O juiz da comarca de Chapuri decidiu, na tarde desta quarta-feira, remiter o acusado Elivan Veros da Silva, a julgamento no tribunal do júri. Ele será submetido ao conselho de sentença em duas ocasiões. O primeiro júri, no dia 17 de junho, será pela acusação da morte da adolescente Janaína Costa. Já no segundo, no dia 1º de julho, em virtude da prática do crime de homicídio qualificado, do delegado de Polícia Civil Antônio Carlos Marques Melo. Elivan da Silva continuará preso até a data em que irá a júri popular. Música 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 Música